Salve família Diego Chat, tamo junto! Família Caçada Monstra! Vou tá mostrando pra vocês um console da nova geração e vai pra venda. Vou mostrar 3 jogos desse console, sendo que um deles já foi vendido, beleza? Tamo junto então e bom vídeo pra vocês! Bom família, Caçada Monstra de hoje foi o seguinte vou tá mostrando pra vocês primeiro os jogos depois eu vou tá abrindo a caixa do console e tá mostrando pra vocês item por item, beleza? Então ó, primeiro vou tá mostrando os 3 jogos pra vocês e um dos jogos que já foi vendido separadamente que eu falei pra vocês, quem tem o Instagram quem tem o Facebook da página o Facebook da Chat Imports vai saber antes de sair o vídeo, beleza? Quem me tem também no status vai saber também dos produtos antes de sair no vídeo, certo? Então ó, primeiro jogo aí que já foi vendido é o Watching Dogs 2, beleza? Meu parceiro Cezinha ficou com o jogo O Playstation 4 ele vai sair daqui com 2 jogos e por um preço que você nunca viu antes, beleza? O console semi novo, 6 meses de uso, tá? É Mafia 3, beleza? E o FIFA 18 O filho do rapaz, ou o filho da mulher lá escreveu aqui alguma coisa na capa aqui mas não dá pra perceber, ó Coisa mínima, tá ligado? Não sei se vocês tão vendo aí, ó Tá vendo? Bem pouquinho, mas tá aqui O FIFA 18 e Mafia 3 É um Playstation 4, certo? Modelo Slim, beleza? Deixa eu ficar um pouquinho longe aqui que eu vou fazer a tambireira daqui, ó Show de bola Tambireira pronta Beleza? Então é um Playstation 4 Modelo Slim, certo? Vou tá mostrando pra vocês aqui os itens Já foi testado Já tirei a conta do rapaz Beleza? Cabo de força, certo? Cabo HDMI E um cabo de carregar o controle, certo? Não é o cabo original do Playstation É um cabo comum E o controle, família? Já é o do modelo novo, tá? Com o ledzinho na frente aqui, ó Tá vendo? Beleza? Já é do modelo novo A caixa é impecável, certo? E o console, ó Com as duas divisórias Que uma acabou de cair, beleza? Console modelo japonês, tá? Confirmando com bolinha A única coisa que muda do japonês pro americano É isso, beleza? Confirmar com bolinha Certo? Playstation 4 Slim Nunca foi aberto, tá família? Ó Cheiro de novo Tá aqui Diego, quanto que vai ser esse Playstation 4 Slim Com os dois jogos? Mafia 13 FIFA 18 Um controle completo na caixa? Mil e trezentos reais Você não acha por menos Beleza? Mil duzentos e cinquenta Eu até coloquei lá no Instagram Na página antes Então mil duzentos e cinquenta Playstation 4 Com os dois jogos E um controle, beleza? Então é isso Mil duzentos e cinquenta Você tem interesse no produto? Meu WhatsApp tá na descrição E... E a página, o Instagram Tá tudo na descrição também, beleza? Tem interesse? Só me chamar no WhatsApp E é nóis Chegou, faz o Mercado Livre O Mercado Livre agora tá tendo uma taxa A taxa é calculada na hora Eu vou tentar criar o anúncio E vai aparecer a taxa pra mim Eu tiro o print da taxa Eu mando pra você E você paga a taxa, beleza? Vou fazer um vídeo Eu tô devendo isso pra vocês Um vídeo do Mercado Livre Falando sobre as taxas e etc Porque todo vendedor agora tem esse problema, né mano? Mas enfim Vamos que vamos então Esse foi o Gastar da Monta de hoje Se você gostou e tá passando pela primeira vez Deixe seu like e se inscreve no canal, certo? Tamo junto com Deus Até o próximo vídeo E até a próxima live Paz!